Você vê, né? Tem gente que fala assim, mas onde eu moro não dá pra caminhar, só tem avenida, não tem segurança. É, não precisa, vem pra cá, olha lá. Elas estão caminhando não sei quantos quilômetros. Não é maravilhoso, gente? Mas você pode fazer bicicleta também? Ah, eu moro perto de Ibirapuera. Não, não posso. Mas eu venho aqui e ando de bicicleta. E mais as desenhas de aparelhos maravilhosos que você vai encontrar aqui na Estética. O importante é que você compreenda que tudo isso é feito pra você. E que você vai ter benefício pra você. Entendeu? Você não tá fazendo pra ninguém, não. É pra você. E se você não tomar essa solução, ninguém vai poder tomar no seu lugar. Você que tem que decidir. Tá tudo aqui pronto. O que nós podemos fazer é dar uma ajuda, que é montar três andares de Estética, de Tratamento, de Ginástica, com Musculação. Pra você se tratar, sempre de um local agradável, onde você não sinta a timidez de Ibirapuera. Mesmo que esteja mais gordinho, mais molinho aqui, você vai se sentir à vontade pra poder se tratar. Melhor aqui se só dois disso, né? Então, olha, tem uma promoção que são dois meses, Vera. Esses de conflitos de ginástica, que são sete modalidades, vocês devem saber que numa ginástica localizada, um alongamento é perfeito pra combater gordura localizada e também a celulite. E o condicionamento físico, que é importante. Toda musculação eletrônica pra fortalecer os seus músculos. E você ganha 15 sessões acompanhando de tratamentos, onde você deita, combate e te incomoda. É só você ligar pra cá e se informar melhor dessas 15 sessões que você ganha nos dois meses. Duas parcelas de R$ 59,00. Mas você tem que telefonar pra cá no 531-3844 ou no 543-3551. Fazer a reserva da sua vida nova aqui no Estética Live. Então, olha, uma coisa que você pode descrever que eu assino embaixo. Você vai adorar. E vai falar assim, poxa, por que eu não comecei antes? Camiseta pra todas as pessoas que se inscreverem no final de semana e bolsa para nossas mensalistas. Isso que eu tô falando, hein? Nós estamos em Moema, é tão fácil o acesso. Para de falar, de que eu vou terminar. Mas como é que você tem que falar? Se você não for a te falar, Vera... Elas gostam de saber. Obrigada.